Eu sou eu quem sabe dizer Ah não, ah não Ah não, eu sou eu quem sabe dizer Porque eu, então, você sou eu, quero te ver E você mora, que a ver o mesmo seja esforço Eu não sou Tudo começou porém Eu só espero Que seja o mesmo mundo Que seja o mesmo mundo Que seja o mesmo mundo Ou seja, sou eu quem não sabe me desistirão Ou seja, sou eu quem não sabe me desistirão Ou seja, sou eu quem não sabe me desistirão Tudo começou porém Eu só espero que seja o mesmo mundo Ou seja, sou eu quem não sabe me desistirão Ou seja, sou eu quem não sabe me desistirão Ou seja, sou eu quem não sabe me desistirão Ou seja, sou eu quem não sabe me desistirão Ou seja, sou eu quem não sabe me desistirão Ou seja, sou eu quem não sabe me desistirão Amém. 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 Amém.